Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom, vou fazer hoje aqui a Azima, tá? É o Toa Normal 80 Vamos usar esses monstros aí, tá? Eu tô usando o Jubeli pra dar o Provoke, tá? Ele também tanca legalzinho E dá o Death Break na primeira skill Temos aí o Vela pra curar, ele bufa também barra de ataque Ele retira a buff na segunda skill E ele também quebra a defesa na primeira skill O Barretta pra dar o Dot em área E como ele bate em área também Ele está de despair, ele pode acabar Estonando todo mundo, tá? E ele também reseta a barra de ataque na segunda skill Temos o Spectra, tá? Ele tá aí pra dar os dois em área E ele também retira a barra de ataque em área Com a mesma skill E a segunda skill dele é uma ótima opção Pra você usar um Nuker Support, né? Porque ele bate bem na segunda skill Porque ele bate de acordo com o HP adversário O máximo HP adversário O que é ótimo contra a boss, tá? Então, e o Vermos, né? Pra tirar aí os debuffs, né? E ele estuna aí também em área Tá? Com a última skill dele E dá a Dot na primeira skill Que também é muito bom É importante Vamos matar primeiro essa bichinha aqui Provoca ela, né? Pra ela não Não curar e nem ressuscitar Estuna Tá morta A gente trabalha nesse daqui Ok É importante sempre que você mudar de wave, tá gente? Ter todas as skills prontas aí Beleza? Aqui a gente já começa com o Slow Né? E retirando a barra de ataque Vamos tentar stunar todo mundo Stunamos um Não consegui quebrar a defesa Stuna Stunamos um de novo Aqui, gente É importante manter o boss Sempre provocado Filha da mãe Não provocou Como o boss não tá de deathbreak Eu não vou usar É... A segunda skill do Spectre ainda, tá? A gente vai bater diretamente no boss, tá? Por quê? Porque o boss Ele não cura Então a gente bate diretamente nele Vamos bater aqui nele Vamos provocar Isso Tentar stunar Que a gente não tá conseguindo stunar Assim, eu vou bater diretamente no boss Com o Spectre, tá? Com a segunda skill do Spectre É... Aqui, gente É importante stunar todo mundo, tá? Manter geral o stunado Ou até mesmo provocado Pra não ter mais problemas No futuro Olha só Altos procs Vou bater aqui nesse Porque esses bichinhos aqui Eles são bem chatos, tá? Eles podem tirar um dano bem legal As minhas runas também, tá gente? Eu vou deixar Um... Vou deixar um vídeo aí No finalzinho desse vídeo Ou até mesmo Vocês podem ir na descrição do vídeo E verificarem lá É... O vídeo tem todas as minhas runas, tá? Tem uma playlist lá É só vocês verem o último que foi postado Tá tudo atualizadinho lá Tá bom? Vou bater aqui Stuna Caraca, não stunei Ninguém Mas eu acho que a zima já tá praticamente morta, né? Não preciso me preocupar tanto assim mais Meu, tá morta já Pronto Então é isso aí, gente Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal também Beleza? Então, valeu E até a próxima E até a próxima